O que é isso aí na porta? É o que? Ih, caiu! Dá aqui pro papai. Vamos trocar. Quer mais bolacha? Então vamos lá pegar bolacha. Onde tem bolacha? Você sabe onde tem? Ah, mas você tá muito espertinha. Essa aqui que você quer? Essa. É a outra? Essa aqui? Essa aqui é a outra? De nada. De nada. Gostou da bolacha? É? Aonde você vai agora? Fala pro papai aqui, ó. Aonde você vai? Quem que você vai ver agora? O que que é? Os carrinhos? E esse vestido aí? De quem que é esse vestido? Da Minnie. Da Minnie. Você tá linda de vestido da Minnie, sabia? Você veio ver o papai hoje trabalhar? Vem ver o papai trabalhar. Vem. Olha aqui. Você gosta de vir ver o papai trabalhar? O que você quer? Água. Água? Vem aqui pegar água. Vou dar um copinho que você gosta. Ótimo. Você gosta desse, né? Esse. Aqui, ó. Vamos pegar a água. Vai. Aperta a água. Isso. Aí, deu. Tó. Pronto. Tó. Toma a aguinha. Bolacha com água? É. É, meu amor. Bolacha. Bolacha e água? Nossa, que delícia. Tá gostoso? Tá gostoso?